Música Fala ai jovens, aqui quem fala com vocês é o Zezinho e sejam mais uma vez muito bem vindos ao canal TVAV E no vídeo de hoje, trazendo ai pra vocês mais um vídeo sobre Summoner Wars Sky Arena pra mobile Um game ai que eu to jogando já tem um bocado de tempo E é um joguinho que eu gostaria de passar umas dicas ai pra quem tiver interesse de começar a jogar né E ai no ultimo vídeo eu mostrei pra vocês um time de gigante B10 né Que foi um time padrão pra quem ta começando no jogo né Que é um time ai que se conseguir deixar os mobs todos 6 estrelas e com umas runazinhas legais A gente consegue fazer esse boss aqui que vai ser uma parte de farm tão importante pra nós ai no game Só relembrando qual foi o time que nós usamos né Foi Veromos de líder, natural 5 estrelas que a gente faz por intermédio da fusão O Beladion, natural 3 estrelas que a gente consegue no Templo de Luz né Que é todo domingo O Darion que é natural 3 estrelas também que a gente consegue de domingo no Templo de Luz Shenon, natural 2 estrelas e Bernard natural 3 estrelas A Shenon e o Bernard nós conseguimos agora por intermédio de missões diárias que a gente consegue fazer ai A medida que a gente começa a jogar o game do inicio O Veromos é um mob muito importante pra fusão Que é o primeiro mob que a gente conseguir fazer na fusão ai vai ser um monstro que vai fazer uma diferença muito grande Ele vai melhorar bastante nosso time pra indiferentes partes dos jogos né E lembrando que é bom pelo menos o Veromos, o Bela e o Darion estarem 6 estrelas E todos os 5 monstros full skill É bem importante deixar isso claro Só que pro vídeo de hoje eu queria trazer pra vocês um time base pra Dragão B10 Só que lembrando que o Dragão B10 é uma fase do jogo que ela é muito mais difícil que o Gigante B10 Portanto pra gente conseguir passar pra essa fase do Dragão B10 Nós vamos precisar farmar muito, mas muito mesmo no Gigante Pra gente conseguir runas melhores pra gente conseguir deixar os nossos monstros mais fortes Mas vamos lá Os monstros que eu aconselho pra quem tá iniciando no jogo né É a Sigmarus Que também é um monstro de fusão É o segundo monstro de fusão que a gente faz ai né Uma vez que a gente já tem o Veromos a gente pode começar a fazer a Sigmarus Que é um monstro bem importante É natural 5 estrelas Não é necessário deixar ele full skill Mas se você não conseguir arrumar nada onde você investir seus Devilmons É uma boa ideia você colocar na sua Sig O Veromos que a gente já usou no Gigante Eu tô confundindo né O Veromos que a gente já usou no Gigante O Belladion que nós também já usamos no Gigante A Megan que é uma natural 3 estrelas E o Spectra que também é um natural 3 estrelas Lembrando que pelo menos Veromos, Belladion, Mega e Spectra É bem importante eles estarem full skill E muito melhor também se eles já tiverem 6 estrelas pra ajudarem no time Lembrando mais uma vez Que o Degão B10 é uma fase bem mais difícil que o Gigante Portanto a gente só vai conseguir fazer ela depois de Já ter feito o Gigante inúmeras e inúmeras vezes Mas vamos lá Vamos fazer essa run aqui que não é muito demorada Mas Pro time ficar certinho Demora um pouquinho Colocar no automático né Aí aqui a função de cada um Sigmarus vai ser o Dana As 3 skills dela batem bem forte O Veromos vai ser nosso A parte de suporte tanker né Que ele com a passiva dele tira os debuffs do nosso time A Megan ela vai dar um shield E um buff de ataque Belladion vai ser nosso deathbreaker E nosso healer E o Spectra também vai ajudar com a parte de suporte Que ele tem a skill de slow E uma skill de dano também Bem importante O diferencial do Dragão Ele é bem mais difícil Por quê? Porque o Dragão É... O Boss né Ele vai atacar de acordo com o life Que ele tiver perdido Ou seja Quanto mais a gente bater nele Mais ele vai bater na gente Portanto é importante A gente deixar o time bem rápido Pra gente evitar os ataques Do Dragão Sempre também lembrando De focar o Dragão Porque diferente do Gigante Se a gente focar nas torres E a gente destruir uma torre É... A torre quando ela morre Ela dá um dano muito grande No time inteiro E a gente não quer tomar dano à toa Portanto eu acredito Que é melhor a gente focar No Dragão mesmo Aí agora chegou o Boss Foca no Dragão E vamos torcer aí Pra Ron dar certo Aí ó É essa baforada do Dragão aí Que dá dano de acordo Com a... Com o life do Dragão E esse buff Que o Dragão tem Que é a torre que dá É imunidade Ele não toma debuff Portanto a gente também usa A Megan Pra tirar o debuff E o Belladion também Pra tirar o debuff Dot também é sempre bem importante Ah, quando o Dragão Fica com meio life É quando o ataque dele Fica mais forte É, a Megan conseguiu tirar Lembrou a defesa Aí ó, tá vendo? Esse é um time Que ele é bem seguro também Pra gente se fazer E não faz Em um tempo Tão maior Quanto de Gigante Fizemos aí Em 2 minutos e 40 Com esse time É um tempo Relativamente bom E aí Da mesma maneira Que no Gigante Nós também podemos Usar aqui A lista De monstros usados A gente coloca No andar Do Dragão B10 E nós podemos ver Quais são os monstros Mais utilizados Aí pela galera Do servidor Nós podemos ver Que tem aqui O Bela A Sigmarus O Veromos A Megan Tem o... Não tem o Spectra Mas o Spectra Foi um monstro aí Que eu usei também Por muito tempo E a medida E a medida que a gente For fazendo Gigante Ou Dragão Nós temos a chance De conseguir os pergaminhos Místicos Que são aqueles Pergaminhos laranjas E aí se a gente abrir E conseguir tirar Algum monstro A gente pode vir Nessa lista Pra ver se esse monstro É utilizado na Dungeon E aí a gente Não fazer a bobeira De gastar De food De dar sem querer Pra outro monstro A gente pode ver aqui Os monstros Que a gente usa Pra todas as fases A Necro Uma vez que a gente Tirar um monstro Que a gente não conhece No pergaminho É bom a gente Sempre dar uma olhada Nessas listas Que a gente sabe Se o monstro Pode ser utilizado Pra alguma coisa Então, jovens Ficamos aí Bem rápido Com o vídeo de hoje Sobre Dragão B10 Do game Summoner's Wars Sky Arena Foi uma dica aí Que eu acho Que é importante Pra quem tá começando No game É... E não sabe muito bem O que fazer Ou composições aí Pra tentar fazer uma fase Espero que esse vídeo aí Ajuda em quem esteja Com dificuldade, né? Mas lembrando Mais uma vez Eu sei que eu já falei, né? Mas só vamos tentar Fazer o dragão B10 Depois de ter farmado Muito gigante E aí, jovens Então a minha ideia Pra próximo vídeo Relacionado a conteúdo De Summoner's Wars Seria ou trazer Conteúdo de Necropolis, né? Que é a próxima Dungeon Depois do dragão Ou já tentar Trazer pra vocês Um time Mais forte De gigante E aí depois Um time mais forte De dragão E assim sucessivamente Então, se vocês gostaram Do vídeo Já deixa o like Se vocês não forem Inscritos no canal Por favor Se inscreva E se você puder Compartilhar esse vídeo Ou o canal TVAV Pra aquele seu amigo Que possa se interessar Por conteúdo de jogos Essa é a parte Que mais me ajuda Então Eu agradeço A todos Que assistiram O vídeo até aqui Muito obrigado Por tudo Muito obrigado Por todos E até o próximo vídeo Jovens Valeu Tchau 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 Tchau